E pra gente fechar o nosso Dia das Crianças especial aqui no Bem Assim, vamos conhecer um projeto bem bacana que envolve fantoches, teatro, música e muita diversão. Eu tô falando dos divertudos. Vamos lá conhecer. Dia das Crianças no Bem Assim tem que ter muita diversão. E eu convoquei uma turma pra vir aqui, gente, ajudar nessa missão, né, pra gente. Eles já estão aqui ao meu lado. Sejam muito bem-vindos, divertudos. Olha que coisa mais linda. Oi, tudo bem? Sim. Vamos nos apresentar então pra turminha agora que está nos acompanhando? Vamos. Vamos lá. Oi, pessoal. Eu sou a Lara. Ai, que linda a Lara. Oi, galerinha. Eu sou o Gabi. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Eu sou o Lipe. Ai, que lindo, Lipe. Mas peraí, não tá faltando ninguém, não? Tá faltando alguém? Eu tinha... Tava sabendo que seriam quatro? Será? Ai, minhas estrelinhas estão coçando. Eu acho que a gente tá esquecendo de alguém. Será? Será? Vocês acham que não? São só vocês três mesmo? Eu acho que é. Ah, então tá certo. Vocês estão dizendo, né? Me falaram que eram quatro. Por isso que eu perguntei a vocês. Gabi, nós estamos esquecendo dele. O Victor Villanildo! Sim! Ai, galera. Eu já falei. É Victor. Victor com C. Mas sim, vocês sempre esquecem de mim. Ai, eu tô zangado. Ai, Victor. Mas também a gente te chama e você nunca vai. É. Mas eu quero ser lembrado, pelo menos, né? Qual é? Olha só. Ai, Victor. Desculpa, gente. Vai. Não foi de propósito. É, não foi, não. Eles realmente esqueceram. Vou pensar. Sejam muito bem-vindos, Divertudos. Obrigada, amor. Ao bem assim. Agora, eu queria saber como foi que surgiu esse grupo. Como foi que esse grupo aí se uniu. E aí, quem pode explicar pra gente? Bom, o grupo se uniu a partir de uma proposta muito interessante, né? Da Gama Produções, né? Que foi quem inventou essa galerinha bonita daqui que tá nas nossas mãos, né? É, uma ideia de trazer uma identidade diferente pra animação aqui em Maceió, né? Trazer uma brincadeira diferente pras crianças. E a gente vê o fantoche sendo contado de uma outra forma, né? Com outros movimentos, um fantoche bem mais elaborado, com outras dimensões. E trazendo a alegria da criançada aí através de muita diversão nas nossas histórias. Não só pra criançada, né? Pra família inteira. É, muito legal. E aí, vocês prepararam algo especial pra esse mês das crianças? Sim, a gente tem uma apresentação que tem muita música, muita coreografia e que as histórias giram em torno de os divertudos querendo viver um dia no parque de diversões. Mas aí, até eles chegarem no parque de diversões, tem várias... Tem muita coisa pra acontecer, né? Muitas aventuras. Muitas aventuras. Nosso diferencial também é que, diferente dos fantoches tradicionais, os atores também são visíveis e os atores atuam junto do fantoche. É algo bem legal. Que coisa, verdade. É verdade. Que é usado na Broadway, na Disney. Que antigamente a gente não via dessa forma, né? Geralmente os atores, eles acabavam se escondendo. Ficando atrás. Isso. O diferencial é que os atores interagem com o personagem, acabando sendo o mesmo personagem, ator e boneco. Que legal. Então agora vamos conhecer os atores, né, gente? Porque sem eles aqui, ó, os divertudos, eles não estariam hoje aqui conosco. Vamos lá conhecer a Alane, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Diniz. Diniz. Também seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Roberto. Que já veio aqui outras vezes com a gente. E Cadu, também seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença de vocês. E aí eu fiquei sabendo se vocês prepararam algumas músicas pra gente. Isso aí. Vamos começar com a primeira? Vamos. Vamos lá, então. Então, por favor, a primeira música já coloca aí pra apresentação dos divertudos. E eu vou deixar eles aqui, olha, com vocês no estúdio. Yeah! Essa daqui é pra usar tudo. Papais, mamães, tutias, tutias, tutias. Por favor, por favor. Venham fazendo isso aqui mais tudo. E esse é pra vocês. E esse é pra vocês. Eu adoro essa música lá. Faz tanto tempo que você cresceu e nem lembra mais como é que se sente. Tentos pra brincar ou até chorar. Sem boletos pra pagar. Pago sem ofensão, mas não é nada impossível. Basta se desligar. Então a gente canta e grita. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar. Você só tá querendo ser feliz. Eu adoro essa música. Ai, será que eu vou brincar nessa velha? Nossa, que briga meu fã. Uhul, vem pra cá, Mara, brincar com a gente também. Cheguei, 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 cheguei. Que coisa mais linda. Eu me emocionei com essa música, sério, gente. Que lindo. Essa a gente fez em homenagem aos papais, mamães, titios e titias que vão assistir a gente. Ai, muito bom. Agora eu queria conhecer um pouquinho mais dos personagens. Pode ser? Vamos lá. Vamos nos apresentar. Começando pela Lara, né? Oi, pessoal. Eu me chamo Lara. E eu adoro tudo que envolve a tecnologia e o mundo moderno. Eu tô percebendo, ela tem até o relógio, assim, né? Bem atual. É o meu smartwatch. Ai, gente, eu achei muito chique isso. Vamos conhecer mais. Oi, galera. Eu sou o Gabi. A coisa que eu gosto mais de fazer é... Comer! Eu amo comer. Qualquer tipo de comida, eu tô comendo, viu? Ai, Gabi, eu te entendo, viu? Eu também gosto muito, gosto muito. Inclusive, hoje aqui no programa, a gente ainda vai ter dicas aí de culinária. Me chama, me chama. Pra gente aí poder aproveitar bastante esse dia das crianças também, é claro, fazendo algo bem gostoso. Sim, claro. Oi, pessoal. Oi, Mara. Eu sou o Lipe. E as pessoas gostam de dizer que eu sou um pouco inteligente. Alguns me chamam de nerd, mas na verdade eu sou muito esperto. E eu também tenho um pouco de rinite. Poxa, eu tô me identificando muito com vocês, porque eu também tenho rinite, sabe? É rinite alérgica, inclusive. Lipe é chato, né? É? Uau! Sério, é muito chato. Mas assim, você é esperto, mas também você estuda muito? Você gosta de estudar? O que mais? Pra poder a gente ser inteligente, tem que estudar muito e usar muito a nossa cachorra. É isso aí. Tá, agora o Victor, né, Victor? Uau, 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 uau. Eu sou o Victor. Victor Vilanildo, é? E essa aqui é a minha melhor amiga. Adeus, Dete. Fala com eles, Deus Dete. Ih, ai, ai, tudo bom? Eu adoro que a Deus Dete sempre concorda comigo. Mas tem uma coisa, eles três aí, esses três, sempre esquecem de me chamar para brincar. Ai, eu fico, eu fico, eu fico com raiva. Então, eu fiquei sabendo, Victor, que é você quem não vai pros rolês, viu? Que história! Isso é fake news, viu? Eu, eu, eu sou muito ocupado, né? Mas eu quero ser lembrado, pelo menos. Ah, você é aquele amigo. Não é o país das nossas mensagens. É, é aquele amigo que gosta de ser chamado, mas que nunca vai. Como assim que é isso? Eu tenho agenda cheia, você deve ter também, ora. Eu te entendo, eu te entendo, Victor. Vamos de mais música, então? Vamos! Sei que a criançada quer mais música, vamos lá, então. Essa é pra mim. Essa é pra mim. Essa é pra mim. Daqui a pouco, Invertúdios, sigam nosso Instagram, arroba oi de Invertúdios. Invertúdios. Vamos ser amigos! Aham! No mundo colorido, olhar aqui com divertudos, tudo é divertido. Queimado, em cabra cega, madoleta, pega, pega, amarelinha até o céu, vou viajar, até o céu! O coppia e papé, a garrafia, um monte de boneco, minha imaginação, viajar com emoção! Vamos ser amigos, mundo colorido, aqui com os divertudos, toda a vida é tido. Vamos ser amigos, mundo colorido, aqui com os divertudos, tudo é divertido. Tô com fome, não é, cara? O que eu quero mesmo é chegar no parque pra gente brincar na montanha-russa. Muito legal. E você, Mara, qual o seu brinquedo favorito no parque de diversões? Olha, o meu brinquedo favorito no parque de diversões é o samba, eu gosto da emoção, eita, meu Deus, o bicho. E a sua comida favorita? No parque de diversões, maçã do amor. Eu amo, eu amo doces, amo doces. E tu, Lívia, qual a sua comida favorita no parque? Eu gosto da comida que a minha mamãe faz. Ai, que lindo, e você? E qual o seu brinquedo favorito? Eu gosto de brincar, sabe aquela lagarta bem grande que só as crianças vão? Eu gosto dessa. Eu acho que você gosta da montanha-russa. Não, 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 não. Ele é muito medo. Ah, agora tá tudo explicado. Agora eu queria fazer uma pergunta pros atores, assim. Como é que é, gente? Também precisa ter muita energia, né? Porque vocês cantam, vocês interpretam. E é claro, precisa estar ali com a animação sempre em alta, né? Pra dar conta da animação da criançada. Eu acho que o mais difícil é a coordenação motora. Sem dúvida, porque é isso. Além de cantar, de pensar no texto, é sempre o... A mão tem que estar o tempo todo. Então, nos primeiros ensaios, a gente sofreu um pouquinho. A gente pensou que o mais difícil é ser coreografia, música, mas o mais difícil realmente foi ter que falar e ao mesmo tempo ter que falar. Gesticular. E dar um movimento, porque além de tudo, o Karen Nono, o boneco, ele abre e fecha a boca. É o único movimento que ele faz. Mas a gente tem que pensar nas palavras, por exemplo, abrir e fechar a boca cada vez que ele for terminar uma palavra. Ah, verdade. Pra dar uma sensação de que ele tá realmente falando. Sim. Quando dá uma nota maior, deixar o tempo lá, a boca mais aberta. Sim. E gesticular, né? Como eles são personagens, pessoas, a gente gesticula quando fala. Então, a cada frase, a cada intenção que a gente dá, a gente tem que pensar em água, limpar o cabelo, bater no peito, sabe? Algumas coisas que para dar mais realidade nos movimentos. Para dar mais humano, né? Sim. Tem uma coisa bem legal da peça, é um spoilerzinho que tem uma chuva no momento. E aí, todos os divertidos ficam com a mão assim, ó, pra se proteger da chuva, se treme de frio. É bem legal. Ai, que legal. E pra você, Roberto, também foi assim desafiador? É, sim, muito desafiador. Hoje, na verdade, eu estou aqui substituindo um dos atores que não pôde estar, mas eu assumi a direção. Então, a minha visão, ela foi um pouco diferente, né? Eu tive que trazer toda a estética. Tive que descobrir, juntamente com os atores, como seriam esses movimentos, né? A gente teve que treinar bastante, porque é um exercício, a gente está aqui e o braço, ele está fazendo o exercício o tempo inteiro. Então, realmente, é uma descoberta e é um espaço onde o ator, ele descobre outras variações das suas habilidades, sabe? E, Cadu, você, além também do Victor, tem a Coruja, né? A Deusdete. Exatamente. E ele conversa com ela. Já que ele é excluído do rolê, ele tem a própria melhor amiga, que bola os melhores planos para destruir os planos dos divertidos. Então, eu tenho que criar vida para o Victor Vila Nilda e para a Deusdete ao mesmo tempo. Então, são duas vozes, duas interpretações diferentes, mas eles se completam na brincadeira e dá tudo certo. Que legal. Tem muitos personagens, né, amigo? Sim. Também, né? Estava assistindo a peça aqui. Para saber, né? Para saber. Roberto, aproveitando aí que você falou que você está na direção, né? E aí, o que foi que você planejou? É um olhar realmente diferente? Pois é. Como a gente comentou, é uma dinâmica para a criança, mas também é para a família. A gente conversa muito com os pais que estão na plateia assistindo, com os avós, os vovôs, né? E todos eles se sentem muito participantes do espetáculo porque a gente não fala somente a linguagem infantil, né? Óbvio que a gente tem um cuidado com o que é dito, mas é uma coisa que envolve todo mundo que está ali. E, às vezes, a gente vê no meio de um shopping, quando está sendo apresentado, um silêncio onde está todo mundo prestando atenção porque todo mundo está participando, né? Então, o estudo para poder fazer o espetáculo realmente foi algo mais onde a gente pudesse envolver todo mundo. E todo mundo sai do espetáculo gratificado e feliz com o que assistiu. Que coisa linda. É engraçado que a gente vê, as crianças normalmente ficam, né? Bastante encantadas com os bonequinhos, mas a gente começa a olhar na lateral e estão os pais encostadinhos, e você olha para um pai e está um pai assim. Vidrado. É uma parte da música que a gente fala dos boletos para pagar. Ah, eu me identifiquei bastante. Ah, é verdade. É, ele sempre fala. Saudades desse tempo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui junto com a gente. Hoje é o nosso Dia das Crianças especial. Queria que vocês deixassem aí os contatos, as redes sociais, por favor, para quem gostou, procurar mais informações, saber como é que pode assistir os espetáculos de vocês, contratar, por favor, fiquem à vontade. Vocês podem seguir a gente na nossa página do Instagram, que chama Os Divertudos. E aí lá vocês podem entrar em contato, tem todas as informações, manda mensagem por direct, que a produção está lá sempre pronta para atender todo mundo. Festas infantis, shoppings, teatros, chamem a gente que a gente está doido para conhecer todos vocês. Ai, que lindo. Se for brincar, papai, me chama. Feliz Dia das Crianças. E muita brincadeira, muita paz e muita comida. Quer dizer, linda. Podemos fechar com música, então? Vamos! Muito obrigada, Divertudos, pela presença de vocês. Um beijo. Feliz Dia das Crianças. Lindos. Feliz Dia das Crianças. Aproveitem, o meio assim volta já. Feliz Dia das Crianças. Ai, um abraçinho. Feliz Dia das Crianças. Sempre muito bom de ter ao lado alguém pra chamar de amigos. As pessoas que a qualquer hora deixam o meu dia colorido. Amigos, amo vocês. E obrigado por estar comigo. Amo vocês. Amigos, também podem errar. Amigos, também podem errar. Mas tudo bem. Perdoar. É só perdoar. Não deixar. Isso te abalar. Não chorar. Tudo vai passar. Amigo. Tá tudo bem. Perdoar. É só perdoar. Não deixar. Isso te abalar. Não chorar. Tudo vai passar. Amigo. É bom de ter ao lado alguém pra chamar de amigo. A pessoa que a qualquer hora deixa meu dia colorido. Amigo. Amo você. Amigo. Amo você. Amigo. Amo você. Amigo. Eu amo você. Que bom ter você bem aqui. Amo você. Dá um abração. Com a participação do Divertudes, então a gente encerra o nosso programa hoje. Um grande beijo. Um feliz dia das crianças pra todo mundo. A gente volta a se ver amanhã, a partir das nove, ao vivo, aqui na Tenenda TV Mar. Beijo. Tchau. 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 Tchau.